E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 10 jogos gratuitos para Android. Espero que vocês curtam, não esqueça de deixar o seu like, vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo, que é super importante. Então deixa o like e se inscreva aqui no canal e vamos lá pessoal pro vídeo. Iniciando aqui em décimo lugar temos aqui o Street Fighting. Vamos lá então continuar pessoal, tô aqui no capítulo 1, tô aqui na terceira fase. E a cada fase pessoal, a gente tem uma certa quantidade aqui de inimigos pra poder tá matando cara. A gente tem uns especiais que a gente pode usar também, só que infelizmente só tem um liberado pra eu poder usar. E cara, tem muita gente aqui já mano, tô ficando cercado. Boa, vou usar o especial aqui do lado. E cara, o especial é muito top cara, só que infelizmente o cara barrou meu especial mano. Ele acabou me dando um hit ali, o especial foi cancelado. Mas enfim pessoal, esse aqui é o estilo do jogo. Então vamos agora para o nono lugar. Em nono lugar temos o game chamado TerraCraft. Tem aqui o modo criativo e o modo survival. Vamos aqui, botar no modo survival pra mostrar o jogo pra vocês. Essa daqui é uma versão muito parecida com o Minecraft Pocket Edition. Só que essa daqui é uma versão gratuita, então você pode estar baixando tranquilamente sem problema. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. E tem um urso me seguindo mano. Vamos tentar matar ele de uma vez cara. Boa, vamos lá, dando hit nele aqui. Ele demora a morrer cara, tem que dar bastante hit. Tem diversos animais aqui, diferentes do Minecraft Pocket Edition pra vocês estarem dando uma olhada. E pessoal, o mesmo objetivo. Pra poder sobreviver, você tem aqui que comer, arrumar comida né. Construir a sua casa, enfim. É o mesmo estilo de Minecraft Pocket Edition. Então pessoal, esse aqui é o jogo. Então vamos agora para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar pessoal, temos aqui o ponto drift cara. O ponto é o modelo do carro cara. Então vamos lá, vou botar aqui drift torneio. Iniciando aqui então, a gente tem ali um minuto pra poder estar fazendo drift e conseguir o máximo de pontuação possível. Tem um freio de mão aqui que a gente pode pressionar, só que não é tão necessário. Porque só de você virar assim o seu carro, ele já faz drift automaticamente. Esse aqui é o jogo de simulação. Só pra vocês conferirem o carro né, conhecerem um pouco mais do carro. Fazendo drift. Então vamos lá ó. Tem a pista aqui que a gente pode usar. E cara, tem muita coisa louca aqui nesse mapa também. Nossa, acabei batendo. Vamos lá, eu vou dar uma passeada aqui pra mostrar pra vocês ó. Tem umas rampas aqui muito loucas. Vamos lá subir aqui. E vai dar ruim cara, vai dar ruim. Quer ver ó. Vamos lá. Eu não tô conseguindo ver nada cara. Eita, meu carro caiu. Nossa, olha isso mano. Caraca velho, é o meu carro capotando. Mas esse daí o estilo do jogo pessoal. Então vamos agora para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos o Heroes of Sky. Vamos lá então pessoal continuar de onde a gente parou. E pessoal, isso daqui é um jogo de fase. A gente tem aqui o nosso avião. A gente pode estar melhorando ele também. Tô aqui com ele no level 2. E tem também aqui essa arma especial que tá no level 2 também. Vamos lá continuar pessoal da missão onde a gente parou. Iniciamos aqui. E pessoal, isso daqui é um jogo bem simples. Como vocês podem ver, tô aqui com o meu avião. E tem aqui também a minha arma especial. Tem algumas coisas que a gente pode estar pegando aqui conforme a gente for destruindo né. Esses adversários. Então assim a gente vai jogando. Normalmente no final de cada fase a gente tem um chefão pra poder tá conseguindo matar. Ó o boss tá aparecendo ó. Beleza, ele já chegou aqui. Acho que vai ser meio fácil de conseguir matar ele ó. Tem uns botões especiais que a gente pode usar aqui também ó. Beleza, vamos esquivar. Vou usar esse daqui também. E conseguimos aqui eliminar o chefão da fase mano. Foi bem tranquilo. Então vamos agora pessoal para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Guardian Soul. Bom, eu tenho três heróis aqui como a gente pode ver. Então vamos lá pessoal. Vou botar aqui na aventura que no caso é o modo campanha aqui do jogo. Iniciamos aqui então mais uma missão e o jogo funciona da seguinte forma. Temos aqui nossos três heróis que ficam atacando nossos inimigos. A gente não precisa fazer nada cara. Ataca automaticamente só se você quiser dar preferência a atacar um inimigo só. Como por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. A gente pode estar selecionando aqui o nosso herói. Eu consigo botar em qualquer inimigo cara. Para ele dar preferência a atacar um inimigo só. Tem uns ataques especiais que a gente pode usar também. Como a gente pode ver aqui no canto direito embaixo né. A gente pode usar aqui de cada personagem e assim a gente vai jogando. Tem um ataque muito especial o cara que a gente pressiona aqui no lado esquerdo. Que é esse daqui cara, dá dano em todos os adversários que estiverem aqui no campo de batalha. Então vamos assim, a gente vai jogando. Chegamos aqui pelo visto na parte final. Na parte três né, então vamos lá. Então não adianta nada a gente ficar atacando os inimigos sem derrotar, sem destruir né. No caso aquela torre. Então vamos aqui ó, selecionar os personagens para atacar direto a torre. Vamos lá, vamos pressionar aqui também os ataques especiais. Que assim a gente consegue eliminar a torre o quanto antes. Pressionar aqui o ataque especial também. E conseguimos aqui terminar essa fase. Então vamos agora pessoal para o quinto lugar. Em quinto lugar temos o game chamado PBR. Cara, um jogo muito diferente cara. Muito diferente dos jogos que eu já joguei. Vamos lá então. Vou botar aqui no modo arcade para a gente começar a jogar. E o jogo funciona da seguinte forma pessoal. A gente tem que conseguir ficar ali montado no toro. Coisa que é um pouquinho difícil. O que a gente tem que fazer? Para conseguir ficar montado ali no toro. A gente tem que direcionar aqui o analógico para onde está indicando. Como a gente pode ver ali na partezinha vermelha. Só conforme você for passando vai ficando muito mais difícil. Mas enfim, é esse daí o jogo pessoal. Eu estou terminando ele por aqui. Vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar pessoal. Temos aqui o Oil Hunt. Esse jogo aqui também é um jogo muito simples de jogar. Cara, eu vou ensinar como que ele funciona para vocês. Na verdade é um jogo de recorde. Mas a gente tem os objetivos para cumprir também. Como por exemplo, a gente tem que conseguir chegar a 100% aqui para poder liberar o próximo mundo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar para poder medir mais ou menos o tamanho do cano. Para que ele possa entrar aqui e conseguir pegar a maioria do óleo que tem aqui embaixo. Então vamos lá. Vou pressionar. Soltei. Consegui pegar mais ou menos, sei lá, 1 em 5, né? E vão aparecer aqui várias etapas. Então você tem que ir pressionando aqui, ó. Olha lá. Solto e ele consegue botar aqui o cano e conseguir pegar um pouco de óleo. Quanto mais óleo a gente pegar, melhor. Essa parte aqui é uma parte muito boa também que a gente pode liberar um novo personagem. Só que é meio difícil porque tem pouco óleo. Vamos lá? Não consegui. Passei demais. Mas é esse daí o estilo do jogo, pessoal. Então vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar temos aqui o City Builder 2016 Bank. E esse jogo aqui é muito interessante pelo seguinte motivo, pessoal. A cada fase que a gente passa, cara, a gente usa um carro diferente para fazer uma coisa diferente, mano. Então vamos lá. Vamos aqui acelerar. Deixa eu tentar pegar esse restante de coisa aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Deixa eu virar um pouco assim para poder enxergar um pouco melhor. Tem aqui o botão para poder descer. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Parece que eu consegui pegar. Conseguimos aqui pegar um pouco desse material. Agora eu tenho que botar ali em cima desse caminhão, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos tentar, cara. Vai ser meio difícil, mas eu vou tentar. Vamos lá. Chegando aqui bem perto. Beleza. Já ficou verde. Ele parece que eu já posso descer. Agora vamos ver, ó. Consegui descer. A gente tem que completar essa barrinha aqui, ó. Para poder completar essa missão. Então esse é o jogo, pessoal. Então vamos agora para o segundo lugar, pessoal. Em segundo lugar temos aqui o Night Fight. Bom, tem aqui o modo desafio, o modo arena. Tem a loja aqui, os materiais. Vamos lá, então. Vou botar aqui desafio. Vamos lá para o modo história. Iniciando aqui, então. Olha só esse cenário, cara. Esse cenário é muito bacana. A gente vai lutar aqui em cima da ponte, velho. Bom, vamos lá. Tem um botão aqui no lado esquerdo para a gente poder defender. Aqui como a gente pode ver. E tem aqui os botões para a gente poder atacar. Esse daqui que estão em cima do botão aqui roxo. Eles são botões especiais, cara. Então vamos lá. Tentar usar um ataque especial aqui, ó. Não consegui. Eita, mano. O cara está apelando, hein. Mas enfim, galera. Esse daí o estilo do jogo, cara. Um jogo muito bom. Vale muito a pena você estar aí baixando. Então vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar temos aqui o Troll Face Quest TV Shows. Que no caso é a versão do jogo. Eu admiro muito, cara. Essa série Troll Face Quest, mano. Que é uma série muito boa. Então vamos lá continuar, galera. Mano, eu estou aqui em uma fase que eu não consigo passar, velho. Não adianta. Eu não consigo passar dessa fase. Como que funciona? Bom, eu tenho que pressionar aqui. A gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer na fase. Coisa que é muito difícil, mano. Muito difícil. Porque a gente não tem nenhuma dica. Então vamos lá, ó. A gente pressiona aqui nos dois personagens. E vem um bolo. Só que o que acontece? A gente não pode comer esse bolo. Porque esse bolo eu acho que ele está envenenado, cara. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Beleza? Vai partir o bolo. A gente vai pegar, clicar aqui. E eles vão começar a vomitar. E, mano, está difícil. Vou ter que usar aqui as dicas. Eu só tenho duas dicas aqui. Então vamos lá. Vou pressionar aqui nele. E vamos ver qual vai ser a nossa dica, ó. A gente tem que fazer isso daqui. Boa. Ah, por isso que estava meio que envenenado, né? Conseguimos aqui, então, o pessoal passar. Agora a gente vai para a próxima fase. Mano, eu nunca ia adivinhar aquilo. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, galera. Vamos ver, ó. Boa. Tatuando aqui. Parece que eu não passei. Beleza. Eu não passei. Eu não sei o porquê. Conseguimos aqui, galera. Olha lá. O relógio está voltando. E a gente conseguiu tirar aqui toda a tatuagem do cara. Agora a gente consegue tatuar tranquilo aqui. Olha isso, mano. E conseguimos aqui, galera, passar dessa fase. Mas, enfim. É esse daqui é o jogo, pessoal. Se vocês curtiram, deixe o seu like. É super importante. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.